Ontem o Márcio França comentou que tinha a ideia de oferecer passagens de avião por 200 reais para algumas pessoas, estudantes, aposentados, para qualquer trecho dentro do Brasil. Só que parece que ele teve a ideia genial, mas não conversou com ninguém. E essa história de ter, quem estava conversando outro dia, do político Urgentilson, que quer ali lançar uma frase de efeito, lançar um projeto de efeito sem conversar com ninguém, já virou um problema institucional, como a gente está vendo aí. O Lula teve que dar puxão de orelha em ministros e falando que as ideias que eles tiverem, que eventualmente tiverem, precisam passar pela Casa Civil ser discutida coletivamente para aí sim virar uma proposta de governo, que eles não devem falar sem ter sido discutido antes e principalmente precisa ser organizado pelo Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, que é a Simone Tebet, de acordo com o Lula, são os dois responsáveis por cuidar do caixa do governo. Lula acredita que a comunicação da Casa Civil com a equipe econômica é fundamental para a garantia do cumprimento das promessas de governo. Não é a primeira vez que isso acontece durante esse mandato. Como você vê aí, César, essa história de político, ministro, falar mais do que deveria, né, e acabar comprometendo o governo, comprometendo o andamento das coisas. O próprio Lula, quando fala de improviso, ele dá uns cavalos de pau com a boca. Ontem mesmo falou lá sobre miscigenação e não pegou bem a fala dele. Tem coisa que dá para evitar, né, cara? Dá para evitar de dar munição para inimigo, né? Exato, cara, e não é tão difícil, entendeu? É só, cara, você vai quebrar o protocolo? Beleza, de vez em quando, não toda hora, entende? E o Lula é um cara, ele é muito quebra de protocolo, e eu entendo, ele fez a carreira dele com base no sindicalismo, em São Bernardo, microfonão ali, mandando brasa, beleza. Agora, porra, é várias coisas que eu não entendo, Helder, por que que, porra, você vai anunciar passagem a 200 conto, sendo que a gente está num processo pós-destruição do bolsonarismo, as pessoas passando fome, mano? Você tem aí uma série de coisas correlatas a saneamento básico. Dados do Instituto Trata te demonstram que 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico. Você vai usar dinheiro do erário para subsidiar passagem aérea? Para mim, isso não faz o menor sentido. Quando eu vi isso, eu já achei, eu falei, que porra é essa, velho? Como assim, mano? Passagem a 200 conto para estudante, para não sei o quê? Eu falei, bom, a ver como é que isso depois se justifica dentro da proposta do progressismo, de atender as camadas mais empobrecidas da população, para mim não faz o menor sentido. Você vai gastar dinheiro para subsidiar a passagem aérea a 200 pila. Agora vem isso aí que é mais a cereja do bolo da cagada. O Lula falando, não, ô França, você está bem louco? Quem é que vai pagar isso aí? Vamos alinhar as coisas direito antes de sair falando merda? Basicamente foi isso aí que está posto aí. A mesma coisa, por exemplo, quando se criou a tensão entre o Haddad e a Glaze e aquilo que a mídia corporativa chama de ala política do governo. Lembra disso aí? Quando foi para voltar, por exemplo, a questão dos combustíveis? Pô, isso aí não é para discutir, mano. Não é para discutir na frente da galera, entendeu? É o dele. Vai dar merda? Mano, depois que a gente terminar a live aqui, a gente senta e você fala, ó cara, não gostei disso, não gostei daquilo, aí a gente resolve. É a mesma coisa com o partido, mano. Não é para você ficar discutindo na frente do escrutínio público inteiro o que está rolando aí. Eu acho esses baratos aí uma cagada federal. Agora, fazer o quê? Todo mundo erra, né, meu mano? Fazer o quê? É, todo mundo erra, tem também a síndrome de protagonismo, o cara é vaidoso, quer ver o nome dele nas manchetes e acaba dando um passo maior do que a perna, passando na frente daqueles que, de fato, dão o aval para que aconteça uma política de governo como essa. Deixa eu colocar aqui esse trecho. Todas as propostas de ministro deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, sabe, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, façam uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente... Cara, ele chamar a ideia, ele não citou nomes, óbvio, ele está falando do Márcio França, de genialidade... Paulada. Já demonstra que ele ficou muito puto com a história. É, é, totalmente. Você está criando essa história baseada em que, meu mano? E aí? Você vai pagar como isso daí? Exatamente, mano. E o pior é que, ali no momento, muita gente começou a defender, não, boa, Márcio França, não sei o quê. Teve até... Eu não vou falar o nome do músico aqui, eu não quero criar nenhum problema com ele, que é nada contra o cara, mas o cara já está viajando as ideias. É, por que isso não é extensivo também a músicos em turnê? Porque o contratante é que tem que pagar, né, a passagem. Espera aí, né, gente? Espera aí, o contratante tem que pagar a passagem. Calma, já está tudo dentro do orçamento da contratação de um show. Senão, daqui a pouco, cara, vai abrir para todo mundo também. Quero para jornalista, ué. Deixa eu ver aqui a conclusão da fala. Como se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo com os outros ministros, que esteja de acordo com a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, sabe, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Então, isso é muito importante para manter a unidade do governo, para manter a coesão do governo. Todas as propostas de ministro deverão ser transformadas. Então, está aqui a fala do Lula, né, chamando de genialidade a proposta. Então, porque não seja, assim, uma proposta que possa ser aplicada para uma determinada classe profissional. Pode até acontecer. Mas você fala, assim, de uma forma generalizada, sem entrar em detalhes, e não passa as informações corretas, aí já era. Porque a imprensa vai te cobrar, o eleitorado vai te cobrar. Esse tipo de coisa não se fala de orelhada, cara. Não se fala de orelhada. É política pública, séria, e que custa os cofres públicos. Não é de orelhada que se fala de forma alguma. Às vezes é melhor, né, cara, você ser conhecido por demorar para se posicionar sobre o tema do que dar uma dessas daí, e depois você tem que voltar atrás. E eu acho que, assim, cara, é muito difícil, Helder, justificar no nível institucional, dado o estado de coisas que a gente tem determinado hoje no Brasil, utilizar a grana pública para subsidiar a passagem aérea. Eu acho que é muito difícil. Se a gente não tivesse problema de fome, se a gente não tivesse problema de infraestrutura, saneamento básico de todas as ordens, por exemplo, ainda vai lá. Vai lá. Vamos começar a entrar nessa seara aí mesmo, subsidiar, utilizar a grana pública para subsidiar a passagem aérea, para as pessoas viajarem. Cara, como é que você vai explicar isso no nível... O tom do Lula, quando ele utiliza esse termo genialidade, eu honestamente não tinha escutado essa fala ainda. Mas vai ao encontro daquilo que eu senti quando eu vi a proposta. Falei, mano, que porra é essa? O governo progressista falando de subsidiar a passagem aérea, quando você tem dezenas de milhões de pessoas passando fome, você tem 115 milhões de pessoas que estão em segurança alimentar, o eufemismo usado para dizer que elas não comem três vezes por dia. Passagem aérea, meu mano. Assim, isso não faz nenhum sentido. Passagem aérea para músico também. Pô, vamos subsidiar a caipirinha? É ligado? Olha, agora vai ter o subsídio da caipirinha, porque você sabe, é interessante a galera ficar bem louca. Porra, cara, não tenho nada contra viajar, meu mano, mas tem que investir em saneamento básico, em infraestrutura, em segurança pública, em alimentação. Existe um caminhão de coisas antes de começar a subsidiar passagens aéreas, entende? Agora, eu acho que a melhor leitura é isso que você fez, entende? É uma época muito digital no qual todo mundo está buscando like e protagonismo e cai nesse tipo de esparrela. Alguém veio com essa genialidade lá no Ministério e falou, cara, vamos lacrar, vai ser assim, pau, entendeu? E o cara abraçou e saiu falando essa borracha aí. E tomou depois uma puxada de orelha do Lula ali, mostrando que não é bem assim, tem hierarquia, tem organização, não é bagunçado o negócio. Não é bagunçado o negócio, cara.